Dicas de beleza Para não errar, comece a mudança aos poucos e aposte em tonalidades próximas da cor natural do seu cabelo. Os cabelos tingidos merecem atenção dobrada. Por isso, hidrate os fios em casa uma vez por semana e a cada 15 dias invista em uma hidratação mais profunda. Na hora de escolher sua tintura, prefira produtos ricos em óleos de frutas e flores, pois além de garantir uma cor intensa, eles deixam os cabelos hidratados e perfumados. Essas dicas de beleza são o oferecimento Biocolor. Ilumina você por mais tempo!